Bom dia gente, pro vídeo de hoje estou indo finalizar a etapa da habilitação Em nome de Jesus vai dar tudo certo É a prova prática gente, é a última prova pra pegar a habilitação Tô um pouco nervosa, não posso mentir, mas espero que dê tudo certo O meu esposo ele está aqui, ele vai gravar pra mim, pra poder postar pra vocês E gente, independente do resultado, eu vou postar o resultado aqui pra vocês Então, sendo aprovada ou não, eu vou colocar aqui pra vocês Porque se eu for aprovada, beleza, se eu não for, a gente tenta de novo, né gente? A gente não pode te cobrar demais, né? Então eu tô indo lá e vai dar tudo certo Quando eu chegar lá, a gente já mostra um pouquinho pra vocês como é lá a área E quando eu for fazer, o meu esposo vai gravar pra mim e vai dar tudo certo Tem que pensar positivo, né gente? O meu esposo tá muito confiante Vai passar sim Vou passar? Ai meu Deus Só ficar nervoso Vai dar tudo certo, né gente? Saber fazer, sabe, então vai passar É isso aí Bora lá então, né? Vou virar um pouco a câmera aqui pra vocês darem uma olhada Que a gente tá chegando ao local, gente Da onde faz a prova Ai, ai Ai gente, estamos chegando, ó Bastante gente ali, hein gente? Meu Deus do céu Ai Jesus, já tô gelada Acho que já deve ter alguém fazendo já Vamos ver a hora que vai ser a minha vez É, você pegou bem, ó Não vai ser a primeira Nem vai ser a última, ó Você pegou a tom do meio Vou ali, ó, assinar esse papelzinho Pra poder fazer É verdade Beleza É isso aí Você vai conseguir Todo mundo aqui já fazendo O cadastro aqui inicial Pra poder tá O horário dela é às nove Quase na hora já E aí, muito nervosa? Ai, eu tô um pouquinho nervosa, gente Acho que é inevitável ficar nervosa Gente, ó Tá cheio Tá cheio Você tá com? É respirar, né? Respirar fundo, né? Essa é a minha mãe fica nervosa A minha mãe também fiquei Já tem gente lá fazendo, ó Vamos ali mais perto Pra gente dar uma olhada Pra ver? Bom que você já vai vendo O erro dos outros Pra você não cometer os mesmos erros Vamos lá Vou filmar mais ali de perto Vamos ver Muita gente comete muitos erros Mas infelizmente é assim Às vezes a pessoa tá cometendo erro Não é porque não sabe, Sheila Às vezes a pessoa tá cometendo erro É porque tá nervoso É Não porque não sabe Saber a pessoa sabe, sim Só que na hora do nervosismo, né? As pessoas ficam nervosas A pessoa fica nervosa E acaba Às vezes errando, né? Infelizmente Às vezes acontece Acho que a moça já errou Já pediu pra ela descer É, né? Dizem que quando erra Ali na baliza já desce, gente A moça já desceu Então já era É, provavelmente Talvez ela encostou No cone, né? Já reprovou ela Reprovou ela ali mesmo Se encostar no cone Aí a pessoa Eles já pedem pra pessoa descer Né? Mas você vai passar Gente, não Eu tô bem confiante Que eu vou passar Mas não tô assim Daquele jeito Entendeu? Se der certo, Deus Se não der, eu passo de novo, gente Porque a vida é assim A gente não pode Se cobrar tanto de nós, né? Mas é aquilo O meu desejo é passar Eu quero terminar Mas se eu não conseguir, gente Mas vai conseguir, sim O que não pode É ficar nervoso Tá, gente? Não pode ficar nervoso Porque se ficar nervoso É pior Tem bastante gente pra fazer E é isso aí Fé em Deus, né? É isso aí Agora é a vez da Sheila Ela já está dentro do carro Esse momento não pode esquecer nada Nada, nada, nada Vai sair Eu vou pegar de outro ângulo Pra vocês poderem ver Eu vou pegar do lado de lá Que daqui não vai dar pra ver Se eu deixar Ela dar partida aqui E não ir lá Não vai pegar Ela está saindo lá agora O carro é o dela Ela está indo em caminhada Ela está indo em direção A baliza Se quiser vai dar tudo certo Não posso ir mais próximo Porque Não pode entrar nessa área aqui Então eu tenho que Ficar daqui Esse é o mínimo de distância Que eu posso filmar Ela Filmando a minha esposa Fazer baliza Várias pessoas fazem ao mesmo tempo Está vendo? Tem um aqui já também Que está fazendo também Ela não encostou Vai conseguir Vai conseguir Ela vai conseguir Vai dar tudo certo Muita emoção Nesse momento Muita emoção Nesse momento Está conseguindo Muito bom Está ficando bom Aqui eu tenho que filmar de longe Porque Eles passam aqui Conseguindo Não sei o que ele está anotando lá Mas Vamos ver Espero que ela não perca Nenhum ponto Estou circulando Para ficar Não ficar no sol Muita emoção Então nessa hora O examinador tem que descer Porque É Tem pouco examinador Tem pouco examinador Então eles Olha a Deus Vai passar Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai conseguir Vai conseguir Gente É muita emoção Tá Eu já tenho a minha habilitação Então Assim Eu Tá tranquilo Mas esse momento aí É um momento muito difícil Tá saindo Agora ela vai dar a volta Vai dar a volta ali Vai passar aqui Eu vou esperar ela lá Na entrada depois Tá indo hein Vou esperar ela lá na entrada Gente Ela vai dar uma volta lá No quarteirão Ali ó Já apareceu o carro Camino lá embaixo lá Vem dali E entra aqui ó Essa rua aqui Vamos ver se ela passou Tá chegando Tá chegando Passou? Ei que alegria E aí ó Não tem emoção nessa hora Passou Maravilhoso É Isso aí Desenvolvido Parabéns E o meu bem Muita emoção Tá habilitada agora Parabéns Gente Muito obrigado Pra quem torceu por mim Consegui gente Ai meu Deus Muita emoção Parabéns Gente Ficou muito nervosa Mas graças a Deus Tudo certo Daqui a pouquinho Eu vou tirar fotinho De um erro Pra gente poder finalizar Esse vídeo Nossa Um só Perdeu só um ponto Ele falou assim Só os pneus Ficou um pouquinho Pra fora Sabe É eu vi Nossa Mas um ponto É pouquinho Você perdeu Se você acha Você ia passar Direto Foi por cedo Vendo Você ia acertar Quando você entrasse É habilitada É vai lá Feliz da vida Aí ó Verdade Habilitada A partir de hoje Vai lá Não é habilitada Assim Eu falei pra ela Ela errou pouco Um ponto Você errou pouco É Parabéns É mesmo É isso aí Gente Já tirei fotinho Ali com ela Graças a Deus Vou colocar fotinho Pra vocês verem Muito obrigado Você que ficou aqui Comigo até agora Deus abençoe Seu dia Deus abençoe Sua casa E até um próximo vídeo Beijinho pra todos Tchau